A TV TCL de 32 polegadas é um dos aparelhos mais procurados no mercado pelo seu preço e por ter Android TV. Será que vale a pena investir neste televisor? Confira nos próximos minutos. E se você gostar do aparelho, confira o preço em nossa loja. Pelo link na descrição e no primeiro comentário fixado, você tem um precinho especial. E se você achar caro, deixamos na descrição links de outras lojas para você comparar. Você vai pagar o menor preço, não importa onde. Apesar de ser bem simples, o design da TV agrada bastante. Com os dois pés nas laterais inferiores do aparelho, a TV fica bonita em quase todas as superfícies, além de poder ser colocada na parede. É compreensível que as bordas sejam um pouco maiores que as TVs mais caras, já que é uma TV de entrada, mas no conjunto da obra, a aparência do dispositivo é bem bonita. A tela tem formato widescreen com ângulos de visão de 178 graus. Na prática, se tem uma boa imagem para assistir a séries e filmes tendo resolução HD, assim como outras TVs concorrentes. Mesmo em ambientes claros, a imagem emitida é de qualidade, contando ainda com HDR para melhorar as imagens. A taxa de atualização é de 60 Hz e as imagens são nítidas e fiéis. A TCL de 32 polegadas possui dois alto-falantes de 8 watts, totalizando 16 watts. Apesar de não ser tão potente, a qualidade sonora é condizente com a faixa de preço do produto, sendo ideal para salas que não sejam muito grandes. No controle, há botões rápidos para Netflix e Globoplay, o que contou como ponto positivo, já que grande parte das pessoas querem uma Smart TV para assistir serviços de streaming. O tempo de resposta do controle é satisfatório e há um microfone para captar comandos de voz dando acesso ao Google Assistente. Uma função bem legal é o app Google Home, que permite adicionar a TV em um ambiente inteligente com a ajuda do assistente do Google. O sistema operacional é o Android TV, que possui diversos apps e jogos à disposição. O processador do aparelho não é muito parrudo, mas é suficiente para rodar o sistema de forma fluida e sem travamentos. Jogos mais simples também rodam o dispositivo, mas claro, há a limitação do controle. Mesmo não sendo indicada para games, dá para jogar um ou outro título de vez em quando. A TV tem uma boa quantidade de conexões, tendo uma porta LAN, duas entradas HDMI, uma entrada USB, uma entrada ANT Cable e uma entrada de áudio e vídeo. Ademais, é possível enviar documentos para a TV pela Bluetooth ou Wi-Fi Direct. Além disso, há o Chromecast embutido para você conectar seu celular com a TV. Houve uma certa demora na conexão pelo HDMI, o que não é muito comum para aparelhos desse tipo. Uma atualização de firmware pode ajudar a resolver esse problema. O espaço de armazenamento é bem pequeno. Com aproximadamente 5GB disponível, não é indicado para quem quer baixar vários apps e jogos. Entretanto, esse espaço é suficiente para baixar alguns apps de entretenimento. A resolução apenas HD pode afastar alguns usuários que preferem uma qualidade em Full HD ou superior. O som também é bem simples, pecando bastante nos gráficos, mas é preciso se atentar a faixa de preço do aparelho. A nossa conclusão é que a TCL de 32 polegadas é um bom aparelho para aquelas pessoas que querem uma TV simples, mas com boa qualidade de imagem e recursos smart. O conjunto da obra agrada as pessoas que precisam de uma TV simples, mas competente. Não se esqueça de conferir o preço em nossa loja, pelo link na descrição e no primeiro comentário fixado você tem um precinho especial. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima!